O tempo santo de nadal Tu tens mensagens lindas O mundo não tem luz nem paz Existe o meu, Jesus me traz O tempo santo de nadal Tu tens mensagens lindas O tempo santo de nadal Alegra só da gente Jesus a cada coração Três vida, paz, consolação O tempo santo de nadal Alegra só da gente Oh, tempo santo de nadal Eternamente lindo E na alegria tem o céu O amor do Pai, Jesus o céu Oh, tempo santo de nadal Eternamente lindo